Salve, salve, galera do YouTube! Alô, pessoas mais lindas deste canal! O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a conta digital E-Wallet. A E-Wallet, para quem não sabe, é uma fintech, uma empresa de tecnologia de pagamentos digitais baseada em São Paulo, capital. Ela começou da seguinte forma. Um grupo de engenheiros e desenvolvedores e designers criaram o aplicativo E-Wallet para proporcionar uma nova experiência de uso do dinheiro para o dia a dia, em especial para aquelas pessoas destruídas do sistema financeiro. A ideia é encantar o cliente com um jeito fácil, rápido e seguro de realizar atividades financeiras. Esse banco disponibiliza também, essa conta digital disponibiliza um cartão. Este aqui, que é o cartão da bandeira ELO. Assim que eu solicitei a conta, eu pedi esse cartão. Demorou mais ou menos uns 15 dias. Ele chegou aqui em minha residência. Um cartão bonitinho, até. Ele é um cartão nacional e só funciona em máquinas da Cielo. É um cartão da ELO. Diferentemente dos outros do Visa, Mastercard, que aceita na grande maioria esmagadoras de maquininhas, o ELO só aceita na maquininha da Cielo. Então, talvez seja um ponto negativo aqui para o E-Ole. A conta digital da E-Ole é um novo jeito de pagar contas. Com essa conta, você pode também transferir dinheiro e você pode também receber o seu pagamento direto na sua conta E-Ole e usar o cartãozinho aqui. Funciona da seguinte forma. Esse cartão, embora para você passar na maquininha da Cielo, ele tem de entrar na opção crédito, o dinheiro sai da sua conta imediatamente. Então, isso aqui trata-se de um cartão pré-pago. Interessante também frisar que essa bandeira ELO aqui, galera, foi uma junção entre os três principais bancos do país, que é o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica Federal. Eles que se juntaram aí e criaram esse cartão ELO aqui e criaram a empresa Cielo para poder gerenciar essa bandeira ELO aqui, que é nacional. Isso aqui é brasileiro, essa bandeira é nacional. Não tem como você comprar em sites internacionais. Não tem como você comprar aí com ele em lojas que sejam fora do país. Somente aqui no Brasil funciona esse cartãozinho de crédito. Em seguida, pessoal, eu vou mostrar para vocês como funciona a conta digital. Achei bem interessante, ela é bem legal. O aplicativo dela é bem simples, bem legal mesmo de mexer. E para abrir a conta também é bem fácil, bem rápido. Vou mostrar para vocês quais são os benefícios que tem essa conta, esse novo método de você estar gerenciando o seu dinheiro. E que benefício esse cartão aqui pré-pago da bandeira ELO pode estar aí fornecendo para a gente, para a gente poder estar usufruindo. Lembrando que esse cartão, você tem uma pequena taxa para poder adquirir ele, tá? Bem baratinho, você paga R$4,00 lá. É só para despesa de envio mesmo, né? Eles enviam para a sua residência esse cartãozinho aqui da EOLO, ok? Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês como que funciona a conta, tá? E como você faz para estar cadastrando é utilizando a conta digital EOLO e cartão pré-pago, ok? Ok, galera. Então, dando sequência aqui ao nosso vídeo, né? Vamos falar mais um pouco aqui sobre a EOLO, tá? Tem um aplicativo bem bonito deles, tá? O cartão de crédito também é bem legal, ok? O que é a EOLO? EOLO é um novo jeito de pagar contas, transferir dinheiro, fazer cobrança e recarga. Tudo pelo celular, seguro, rápido e gratuito. Bem legal, bem interessante, tá? Não precisa também de convite, você pode fazer, abrir a conta tranquilamente sozinho, não precisa receber nenhum convite, não tem toda essa burocracia. É muito rápido e fácil, tá? Você pode transferir dinheiro, né? De uma conta para outra, aí, tranquilamente, de forma muito rápida, tá? Você também pode fazer saques também. Aqui, um negócio bem interessante para comentar para vocês. Há duas maneiras aqui, no caso, né? De você estar sacando dinheiro da sua conta EOLO. Uma delas é se você for um cliente Bradesco, basta digitar o número da agência com o valor que você quer sacar e logo após você receberá um comprovante para controlar suas movimentações. Bem simples. Assim, né? Da outra forma, que eu achei um pouco mais estranho, até meio complicada, né? É através de um agente EOLO, tá? Você deve ir, né? Vá até o menu do aplicativo ali na área destinada ao agente e determine a distância máxima que você quer procurar um agente, o EOLO, que esteja ali próximo a você, né? O sistema buscará por um agente EOLO que aceite fazer o saque em dinheiro. Assim que você escolher, é gerar um código de transferência. Você combina o local de encontro para realizar a transação e passa o código para o agente que fará com que o dinheiro seja transferido da sua conta EOLO para a conta dele. E assim, né? Ele te faz o pagamento ali, a vista para você, ali do dinheiro que você está querendo. Eu achei dessa forma aqui meio complicado, né? Você tem que marcar aí... De repente tem um agente EOLO que está aí na mercearia ou na conveniência, no mercado, você vai lá, passa o nome para ele, ele vai te dar o dinheiro. Ou então você vai ter que marcar algum lugar para encontrar com esse cara aí para poder sacar esse dinheiro. Eu acho, acredito, que você fazer esse saco pelo Bradesco é muito fácil, bem mais simples. Ou usar o cartão, né? O seu cartão pré-pago lá, ir lá direto no banco 24 horas e sacar o dinheiro. É bem mais prático aí do que usar esse método aqui. Não achei muito interessante não, tá? É para todos, sim. É para todos, né? Qualquer pessoa pode estar abrindo a conta EOLO aqui, usufruindo aí dos seus benefícios, né? Só que precisa ter que ser maior de 18 anos, aí tem esse CPF válido, né? Para poder estar utilizando a conta. É grátis, sim. É tudo grátis, né? A maioria aqui do que você vai fazer dentro do aplicativo, é grátis... Vai ter algumas taxas, né? Se você for cobrado por terceiros aqui, como eles estão dando exemplo aqui, né? Carregar e sacar dinheiro via gente EOLO, comissão de 1%, sacar dinheiro do aplicativo em uma conta Bradesco, você vai pagar 1%, tá? Carregar o cartão EOLO pré-pago com dinheiro do aplicativo, no mínimo 1%, solicitar o envio de cartão pré-pago, R$4,00, tá? Isso aqui é bem barato, até que é baratinho isso aqui, tá? Cobrança com cartão de crédito, 4%. Caso você for fazer o pagamento de algum depósito aí, utilizando o seu cartão de crédito, você vai ter que pagar 4% aqui. Carregar dinheiro usando o limite do seu cartão de crédito, 5%. Você vai carregar dinheiro do seu cartão de crédito, né? Seu limite está lá, você jogar direto aqui para a conta EOLO, você vai pagar 5% aqui no valor que você for alimentar a sua conta, tá? É muito fácil carregar dinheiro no aplicativo. Você pode estar fazendo também essa carga aqui, tá? Por boleto bancário, tá? Ou por depósito em dinheiro. Isso aqui cai até uma hora aqui na sua conta, tá? No caso, você for usar o dinheiro, o depósito por dinheiro, né? Você vai lá no aplicativo, solicitar. Na hora que você for fazer o depósito, eles vão te passar no número da conta para você fazer o depósito, tá? Você tem que pedir ali, né, para o correspondente do bancário ou para o caixa lá do Bradesco, colocar o seu CPF, que é para eles poderem identificar o depósito lá, tá? E bem rapidinho lá, já cai o dinheiro na sua conta. Se for por boleto, o mínimo é de R$20,00, tá? Você não dá para depositar menor que isso. E demora até 3 dias. Eu testei esse serviço aqui, fiz um depósito de R$20,00 aqui, e caí no dia seguinte. Não demorou 3 dias, não. Eu achei bem rápido aqui para a compensação do boleto. No outro dia, né, em 24 horas, o dinheiro já estava na minha conta. Até utilizei para poder solicitar o cartão pré-pago, né? E depois o resto eu pus ali de crédito no meu celular. Bem fácil, bem legal de utilizar, tá? Isso aqui, carregar dinheiro usando o limite de cartão de crédito. Existe o limite, né? Valor de carregamento de R$20,00. Valor mínimo no dia de R$500,00. Valor máximo por mês de R$1.000,00. Para você estar fazendo essa transação aí, no seu cartão de crédito, direto para a conta EOLO, ok? Então, pessoal, esse é o cartão. Para sacar dinheiro na rede 24 horas, você vai utilizar esse cartão. E também para utilizar aí no comércio local, né? Onde tem as máquinas da Cielo. Não esqueça de perguntar se a máquina do cara é Cielo, ia ser aceita esse cartão EOLO aqui, tá? Porque se não, você acaba fazendo a compra, chegando lá, a máquina do cara não aceita esse cartão e você vai passar vergonha, ok? Então, você usa para sacar dinheiro no banco 24 horas, tá? Para você solicitar, você vai pagar apenas R$4,00. E em até 10 dias vai estar na sua casa. O meu demorou 15 dias para chegar aqui, tá? Desde a transação aqui, né? Efectual, a solicitação até chegar na minha casa. Até que foi rápido, não demorou muito não. Tem cartões aí de crédito demorando mais de 30 dias para chegar. Então, não tem problema se demora não, tá? Mas se você gostou da conta, né? E quer utilizar, quer para testar, né? Essa conta aqui é interessante. A pessoa aí pode ter o nome no SPC. Não existe consulta no SPC, nem Serasa, tá? Você pode fazer sua conta tranquilamente. Isso não é critério aqui, tá? Para você fazer bem rápido, se você quiser, primeiramente você vai na loja de aplicativo, na Play Store ou na Apple Store, tá? Baixa o aplicativo, ok? Em seguida, você vai pôr o seu CPF, tá? E começa o cadastro, que é bem simples. É rápido, tá? Você vai colocar o seu nome. Como você gostaria de ser chamado, tá? Vai pôr o seu CPF. Vai clicar em continuar, pronto. Feito isso, eles já vão solicitar um... vão pedir para você criar um token. Você vai criar esse token, vai dar ok. Tá? Certo? Aí a primeira parte vai dar... você vê que é assim, a primeira parte aqui do cadastro já vai estar completa, já vai estar feita, não vai estar completa, tá? Mas algumas funcionalidades não vão estar disponíveis para você. Para isso, você precisa completar o seu cadastro, tá? Você clica em completar o seu cadastro, vai vir aqui, vai solicitar aqui para você... acesso aqui, né? A localização do dispositivo, você clica em permitir, ok? Aí sua conta já vai estar criada, ok? Aí, na sequência, eu vou mostrar... a partir daquela ponta, sua conta já vai estar criada, né? Sua conta já vai estar liberada para você fazer as outras transações aqui no aplicativo. Para você fazer o depósito, né? Como tem que pagar R$4,00... eu vou mostrar para você como que eu fiz aqui, né? No Bradesco, a reagência, tá? No da conta corrente, você vai pôr o seu CPF, tá? O depósito é identificado, você não pode esquecer de falar na hora de fazer o depósito, de falar para o atendente, para o caixa, de falar, ó... tem que ser depósito identificado, tem que sair no CPF, senão eles não vão localizar o seu pagamento lá, e aí você pode até perder o seu dinheiro, ok? Aí você vai já para solicitar o seu cartão, tá? Com ele você tem direito a dois sacos gratuitos por mês, nos caixas do banco, 24 horas. Basta carregar e usar. Solicita agora mesmo. Você vem, clica em solicitar. Vão confirmar aqui alguns dados com você. A data de nascimento, o nome da sua mãe, seu CEP aqui, vai pedir todo o seu endereço aqui, para você confirmar, né? Aí você vai clicar em concluir. Tá? Prontinho, né? Aqui o boleto que eu gerei, né? Depois, em seguida, eu gerei o boleto. De R$20,00 aqui, tá? É muito fácil de você gerar. Aí você... Se você for no caixa do Bradesco, por exemplo, é mais rápido. É mais... simples, mais rápido, para poder compensar. O meu demorou 24 horas, né? Compensou aí o meu boleto. Eu já solicitei o cartão, ok? Gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Mais uma conta disponível aí para a gente poder estar utilizando. Com essa conta, você pode ir pagar boletos, né? Gatando dinheiro em caixa, né? Lógico, né? Você pode ir pagar boleto direto no aplicativo. Você pode efetuar recarga do seu celular, tá? Você pode pagar faturas aí. Vários tipos de faturas você pode pagar direto aqui no aplicativo, tá? Achei bem interessante. Muito fácil de mexer o aplicativo, tá? E realmente bem... Achei bem legal essa conta, tá? Então, gente... Se você quiser testar aí, não paga nada. É gratuito, tá? Você vai pagar para o seu cartão apenas R$4,00. Você vai chegar na sua casa aí, né? Eu acho que vale a pena aí... Se testar essa conta... E ver se vai te servir. Se te servir, você fica com ela aí, tá? Ok, gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final aí. Peço que vocês se inscrevam aí, né? Compartilhem com seus amigos aí, tá? E... Se inscrevam em nosso canal, ok? Então, gente... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo.